Sejam bem-vindos, cenário novo, ronda com cara nova e isso é muito bom, não é não? Olha, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A audiência sempre, sempre dispensada aqui para o nosso programa, hoje eu vou dar um giro pelo Estado, eu vou falar de Linhares, daqui a pouco eu vou falar de tudo isso. Aliás, a nossa reportagem já está atenta em São Mateus, atenção, hein, João Batista, daqui a pouco eu vou trazer, porque teve um médico, supostamente médico, gente, preste atenção nisso, hein? Supostamente médico foi encontrado em uma cova rasa de São Mateus, foi atrás de uma casa de shows, a nossa reportagem já está lá no local acompanhando tudo, acompanhando todo o desenrolar do trabalho policial. Agora, o que acontece em São Mateus é que eu não sei, você já procurou saber o que acontece lá? Na verdade, a gente sabe e às vezes não quer admitir, não é? A verdade é essa aí, sabe e não quer admitir. Ontem eu falei aqui de uma prisão, uma prisão muito importante de um traficante e, aliás, ele mandou matar quatro pessoas na grande vitória. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o fechamento da operação de ontem, gente, fechamento da operação de ontem na cidade de Linhares, no bairro Aviso, passou pelo Pontal do Ipiranga, foi impressionante o trabalho da polícia ontem aqui na cidade de Linhares. E tudo isso é o período anterior ao carnaval. Polícia está pulando um carnaval aí, mas é para prender bandido. É assim que nós começamos, amigo, no rádio ou na TV e com cenário novo, é tudo para você. Pois é, então é isso, gente. Olha, o negócio é o seguinte, eu, Oséias Farias, estou muito feliz com o cenário. Giovanni Rudigeri, ó, fera, hein? Show de bom, Jardel da Albem, o grande Adenilson Cruz, eu vou lembrar aqui o nome da minha equipe toda, não é? É uma equipe bem grande, uma equipe bem vasta, então tá legal. Olha, o cenário é tudo teste, viu, gente? É tudo teste, mas a gente já está bem na finta, não está? Nós não estamos bem na finta? É isso aí, então tá legal. Ó, daqui a pouco eu quero mostrar o caso de São Mateus, relatando o caso de São Mateus para todos que estão nos acompanhando. Agora, o fechamento daquela operação de ontem. Cães farejadores da polícia passaram por diversos locais. Eu vou me lembrar aqui, bairro Aviso, passaram também pelo bairro Shell e muitas prisões e apreensões. Eu quero agora esse caso na tela. Põe no ar. O resultado da operação policial desta quinta-feira em Linhares já foi divulgado, mas o trabalho para prender meliantes, nesta mesma corrente, pode durar mais alguns dias. O ajuntamento de forças entre Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal tem sido a grande ferramenta contra homicidas e, principalmente, o tráfico de drogas. Durante todo o dia, viaturas chegavam e deixavam na 16ª Delegacia Regional vários presos, acusados de diversos crimes. Para a polícia, este jovem escondia na casa dele maconha. As operações começaram de madrugada no bairro Aviso. Depois, passou pelo bairro Shell, com resultados de prisões e apreensões. Os policiais foram ao pontal do Ipiranga e lá prenderam duas mulheres. A polícia diz que elas comandavam o tráfico de drogas em toda a região, sendo que uma delas, Jéssica Aparecida da Silva, possuía mandados de prisão em aberto. Foram apreendidos um tablete de maconha de 610 gramas, 51 pedras de crack e 350 reais em espécie. Tudo foi possível pelo envolvimento das polícias e esse cão farejador aí. Diante das mais de 600 gramas de maconha, o cão era só felicidade. Claro que por ter encontrado o entorpecente. O delegado que comandou a operação, André Jareta, disse que existem outros mandados de prisão em aberto na cidade e que todos serão cumpridos. Os três detidos na operação foram levados para Aracruz, onde aguardarão o desenrolar de todo o processo. Pois é, mas você viu a história do cachorro aí? Percebeu o cachorro? O cachorro está olhando para aquela... Põe no ar essa imagem, eu posso chamar essa imagem de novo aí do cachorro? O cachorro é da Polícia Rodoviária Federal e esse cachorro teve a participação fundamental nesse negócio, viu gente? Aí, olha as imagens. Durante o dia de ontem, durante todo o dia de ontem, isso aí foi o que aconteceu. Isso aí foi o que aconteceu. Foram muitas viaturas que circularam e coisa e tal. A polícia ainda disse, atenção, hein? A polícia disse que tem outras prisões que podem acontecer. E aí a Polícia Rodoviária Federal. Não é tão comum o que vem acontecendo na cidade nos últimos anos. Não é comum. Aí a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, né? E todos aí fazendo o trabalho, né? Um trabalho, aliás, muito importante. Importante demais, né? Para todos aqui da nossa região. Ô gente, olha, daqui a pouco eu vou até São Mateus. Eu vou a São Mateus. Eu quero trazer informações lá de São Mateus, falando sobre o caso de um médico. Um médico de São Mateus que teria sido morto. O corpo dele foi encontrado em uma cova rasa. Eu vou trazer essa informação. João Batista, atenção, daqui a pouco eu te chamo daí. Eu volto já com outras informações no Ronda, com um cenário novo. Estão testando. Está tudo bem, hein? Está tudo legal em casa? Então está tranquilo. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Segura. Olha aí, estamos de volta. Cenário novo. Como eu já disse para vocês, está tudo novo, está tranquilo, está bonito, não é? Está lindo. Inclusive nas redes sociais, lá no nosso Facebook, já tem um monte de gente falando a respeito do nosso cenário. Ronda. Isso é muito bom, gente. É maravilhoso saber que o povo de Linhares gosta desse programa porque quer ficar muito bem informado. Isso é legal. Aliás, vá lá, interaja. Nossa equipe está lá pronta para interagir com você, atender você. Está legal? Então pode interagir. Pode interagir. Isso aí vai ser muito importante para todos, não é? Para todos nós. Então está legal. Gente, agora eu quero trazer informações. Eu quero trazer informações acerca de um caso de São Mateus. O negócio é o seguinte. Hoje de manhã, nós recebemos uma informação em São Mateus dizendo que havia um mau cheiro atrás de uma casa de shows em São Mateus. Essa reportagem rapidamente foi para lá, para saber dessas informações, se procedia ou não. E a polícia já estava. E trata-se de um corpo enterrado em Cova Rasa. Olha que coisa. Um corpo enterrado em Cova Rasa, em São Mateus. A polícia já está no caso. O repórter João Batista também. Aliás, eu já tenho João Batista. Fala-se em um médico, não é? Fala-se que trata-se de um médico. Ele está lá. Agora eu quero saber o seguinte. O Batista já está na linha comigo, não é? Então eu vou chamar. Já é um médico mesmo? Tem a identificação dele? Como é que está o caso? João Batista, me conta. Ainda não, Zéias. A polícia ainda está investigando esse caso. Um abraço para você e todos os telespectadores do Honda. Olha, o corpo de um homem aparentando 45 anos, de cor morena e cabelos lisos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, atrás de uma casa de shows no balneário de Guriri. Por volta das 22 horas, esta quinta-feira. Informações preliminares da polícia dão conta de que seria de um médico que seria desaparecido desde a noite do dia 26. O médico não é aqui do município de São Mateus e, de acordo com as informações, seria o de São Gabriel da Palha. Mas nada disso ainda foi confirmado. O carro da vítima foi encontrado no bairro Litorâneo, que fica às margens da BR-101. E as investigações iniciais trabalham com a hipótese de latrocínio. Reportagem, João Batista. Pois é, João Batista trazendo essas informações, aliás, em primeira mão, muito importante, hein? A nossa reportagem vai continuar acompanhando esse caso aí, lá de São Mateus. Que, gente, o que acontece em São Mateus, eu não sei. Sinceramente, eu não posso entender o que acontece em São Mateus com tantos homicídios registrados. Há poucos dias nós falamos acerca de uma família onde alguém entrou na casa lá e invadiu, levaram cerca de 200 mil reais, né? E promoveram verdadeiro terror. Então, não dá para saber o que acontece. Mas esse período anterior ao carnaval em São Mateus, eu vou contar um negócio, hein? Vamos para a grande vitória, porque lá tem os preparativos para o carnaval. Como você bem sabe, o carnaval acontece uma semana antes aqui na cidade, com desfile, aliás, no estado, com desfile e tudo mais. Eu quero saber das informações. Vamos para a vitória, então. Põe no ar. Quem estiver no Sambão do Povo vai ver o carnaval de pertinho. Mas quem ficar em casa, ah, vai ver cada detalhe que passar pela avenida. As 24 câmeras estão sendo posicionadas e desses caminhões do lado de fora, os técnicos comandam todos os ângulos de filmagem e som. Tudo é capturado nos mínimos detalhes. A ideia é que cada câmera possa captar determinados momentos de cada ponto da passarela. Essa é a ideia. Por exemplo, o que a gente pode citar? Dá para pegar uma passista e ir até o som da cuica, por exemplo? Exatamente. Então, nós temos câmera no meio da bateria, para pegar a evolução da escola. Tem passista, tem rainha de bateria, porta-bandeira e tudo mais. Cada uma tem uma câmera exclusiva para isso. É assim que os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória vão chegar ao vivo para o Brasil inteiro, além de 10 países da Europa e da África. A Record News transmite, a partir desta sexta-feira, o terceiro melhor carnaval de agremiações do país. Muita gente vai trabalhar para cobrir essa festa. Nos últimos três meses, uma equipe grande tem trabalhado diariamente para que a gente consiga transmitir para todo o Brasil e para o mundo o Carnaval do Espírito Santo, o Carnaval em Vitória. Serão 26 câmeras, uma equipe de 50, 60 pessoas trabalhando, para que a gente no sábado, na sexta e no sábado agora, a gente mostre o que nós temos de melhor em termos de escola de samba. E o convidado especial dessa cobertura é o compositor carioca Ivo Meireles. Ele já está em Vitória e até visitou algumas escolas. É muito importante para mim também vir para o Espírito Santo e olhar de fora um Carnaval que está em ascensão. Falta pouco para essas arquibancadas ficarem lotadas de fulhões e a avenida cheia de gente que literalmente faz o Carnaval. E aqui, nesse cantinho reservado para quem vai assistir bem de perto aos desfiles, dá para perceber que além de curtir e cobrir o Carnaval de Vitória, a Record News Espírito Santo também comemora o seu terceiro aniversário. É o camarote da Record News no Sambão do Povo. E o aniversário da nossa TV é mais um motivo para dar de presente para quem estiver em casa, muitas surpresas. Nós preparamos tudo com muito carinho. É a comemoração do aniversário. Ele está junto com um evento que é muito importante porque é o Carnaval do Estado. É um momento que a gente consegue projetar o Espírito Santo para o Brasil inteiro. E a gente está cuidando disso com muito amor porque são três anos de Espírito Santo, a Record News especificamente. E nesses três anos foram muitas conquistas. Pelo visto, essa vai ser uma transmissão de um Carnaval com muito samba e sorrisos. Pois é, para quem gosta, é uma boa. E aqui, quem é que vai sambar nesse sambão do povo? O repórter Manuel Neto. Ele vai estar lá acompanhando tudo. Manuel, boa sorte para você, viu meu querido? Olha, daqui a pouco nós vamos voltar com o Ronda na TV, cenário novo, eu já disse para você. Estou gostando demais desse negócio aqui, viu gente? Estou gostando muito. Daqui a pouco eu quero dar um outro giro pela cidade de Linhares e o MST lá no Palhau, hein? Invadiram mais uma propriedade. Eu estive em Palhau e cobri já várias invasões lá. Porque tem terras, várias terras consideradas produtivas, algumas improdutivas. Mas eu quero saber como é que está a situação de momento em Palhau. Atenção, Linhares. Daqui a pouco, notícias da cidade. Volto já. Estamos de volta, cenário novo, vida nova, tudo novo. Aqui é muito bom, é sempre assim. Gente, olha, muito obrigado pelo carinho de vocês. Quero avisar para quem acompanha o programa sempre quando é postado lá no Facebook. Muita gente chega tarde em casa, não é? E acompanha esse programa Ronda no Facebook. Está lá o Zé Asfarias, Ronda na TV, tudo certinho. Você pode acompanhar todas as abordagens que eu faço aqui, os comentários que a gente faz também. Tudo isso está lá disponível para você, tá legal? Vou falar de Palhau daqui a pouco e o MST. Agora, antes eu quero falar de um assalto. Aliás, é um verdadeiro assalto. O Procon fez uma pesquisa aqui na cidade. E aí constatou uma diferença de preços que está chegando a cerca de 200%. Não é 10, não é 20. Presta atenção no que eu estou te colocando aí. Não é 10, não é 20, não é 30. Não falo em 40%, não, de aumento nessa história toda. Uma diferença, uma oscilação que chega a 200%. O que é isso, gente? É um absurdo um negócio desse. Já pagamos uma gasolina tão cara, uma energia tão cara, e agora que os alunos têm que voltar a estudar, uma diferença em material escolar que chega a 200%. Sabe o que tem que fazer? Peixinchar. Põe no ar a informação. O ano letivo na maioria das escolas do município começa na próxima segunda-feira. A dona desta loja mesmo disse que apesar do bom movimento, as vendas não aumentaram se comparadas ao mesmo período do ano passado. A minha perspectiva de venda de quantidade de materiais, eu penso que a gente vai conseguir vender o mesmo porção de 2015. As pessoas estão comprando mais materiais consumíveis, entendeu? Então acho que é essa que vai ter a queda da venda do material permanente que você consegue reaproveitar. E para ajudar os consumidores na hora da compra, o Procon realizou uma pesquisa nas principais lojas do ramo para saber a diferença de valores dos 20 principais itens da lista. A pesquisa foi feita em cinco papelarias daqui do município de Linhares. E a surpresa foi a grande variação de preço de um estabelecimento comercial para o outro, que chegou até 200%. No entanto, a dica do Procon é pesquisar antes de comprar. Então o Procon sempre orienta que o consumidor faça isso de um hábito, não só para material escolar, mas para todo produto que for adquirir, toda contratação de serviço, para que venha ter ali um preço acessível e um produto de qualidade. Foi o que fez Rosilene. Eu sempre vou, hoje mesmo já rodei umas papelarias, mas assim, vi o preço, que o preço melhor está por aqui. Aí eu vim aqui e venho se a gente compra, porque as coisas não estão fáceis. Outra dica do Procon para economizar e não prejudicar o orçamento familiar é evitar levar os filhos na hora da compra. A gente sugere que os pais deixem as crianças em casa, vêm sozinhos com a lista, com a pesquisa de preço também em mãos, para ver se aquele produto está acessível a ele. Kelly faz diferente e sempre leva os filhos para escolher o material escolar. Se mamãe falar que é caro, você pega? Não, né? Aí você escolhe outra coisa, né? É muito caro, fala. É muito caro. Aí eu pego outra coisa. Rosilene também negocia com os filhos. E parece que dá certo, viu? A gente sempre conversa antes de sair de casa, porque as coisas não estão muito fáceis. Então a gente vem, ó, vão maneirar, né? Esse ano não está dando, vão devagar aí, que se puder levar, eu levo. Se não puder, mas que você coopera com a gente, né? E a gente se dá bem. Os consumidores, além de pesquisar, negociar com os filhos, também precisam ficar atentos quanto a lista de material escolar passada pelas unidades de ensino. A prática de sugerir marcas e indicar papelaria. É ilegal. Claro. É ilegal. Sem dúvida alguma, ilegal. Não tem esse negócio, né? Agora, não é bom, não. Eu já conversei com o Procon uma vez. O Alisson Reis participou do nosso programa. E aí ele falou acerca disso. Levar as crianças para comprar esse material significa para os pais prejuízo, hein? No bolso. Não é que você não vai fazer o jogo do seu filho. Não é nada disso, não. Mas o negócio é que você pode comprar uma outra marca muito boa também, por um preço muito menor. Gente, bota o cachorro no ar para mim aí. Coloca o cachorro. O cachorro ficou de cara com a droga. E aí, de repente, rapaz, olha só. Parece que ele está vendo um pedaço de pão. Mas não é pão isso aí não, viu, gente? Isso aí é droga que foi encontrada no bairro Aviso ontem. Olha o título. Maconha, crack, dinheiro apreendidos. Foi isso aí mesmo que aconteceu. No bairro Aviso, a operação passou pelo bairro Shell. Ela não está finalizada. Tem gente aí dizendo que está. Esse rapaz aí é acusado de tentativa de homicídio. O delegado de crimes contra a vida está informando, municiando aqui a gente. Muito obrigado por nos assistir todos os dias também. Todos os funcionários aí da 16ª Delegacia Regional nas redes sociais. O povo está falando muito a respeito do cachorro que apareceu aí. É isso. Esse cachorro não deixa passar nada, inclusive. Já teve no bairro Aviso. Já passou lá pelo bairro Shell. Esse é o cachorro. E aí o restante do material apreendido. Pode voltar aqui para mim que o pessoal do MST invadiu uma propriedade em Palhau. De novo, mais uma vez, põe no ar. Após um ano da ocupação do terreno de 415 hectares pertencente ao governo e que estava sob domínio da Petrobras, membros do MST resolveram montar acampamento em outra área localizada, também em Palhau, interior de Linhares. As 40 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra chegaram ao local na última segunda-feira, a área de 300 hectares pertence à Fibria. Porque já estamos há mais de cinco anos com vários acampamentos aqui no Estado. Com esse é o 12º acampamento e o governo não se posiciona. Então, estamos fazendo várias ocupações e vários latifúndios que sabemos que são terras devolutas de uma forma para pressionar o governo estadual e federal para poder se posicionar ao nosso favor com criações de assentamentos. As moradias feitas de lona e madeira já começaram a ser erguidas. Os trabalhadores agora pretendem terminar de limpar a área para começar o plantio de hortaliças para consumo do acampamento. E para os coordenadores estaduais do MST, as ocupações de áreas produtivas e a luta pela reforma agrária vão continuar. A luta nossa é por um pedaço de terra, para a gente produzir, produzir a alimentação dos nossos filhos, alimentação não só dos nossos filhos, mas sim a sociedade no torno geral. Os membros do MST afirmaram que vão ficar no local por tempo indeterminado. Isso até o governo se posicionar. Enquanto o nosso governo não se posicionar a nosso favor, continuaremos com a nossa luta pela reforma agrária e ocupando latifúndios. Uma reunião entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, Fibria e Incra está marcada para acontecer logo após o carnaval. Agora, importante é lembrar o seguinte, a última vez que eu estive num caso desse, já cobri um caso desse aí, falando a respeito de terra devoluta e coisa e tal, alguém disse que era a Petrobras, disse que não e acabou ficando a Petrobras dizendo que não. E eu tive a curiosidade aqui vendo essa matéria de saber quem foi que disse que essa terra é devoluta. Eu não sou contra o MST, nunca, jamais, eu acho que terras que são devolutas têm que ser ocupadas, alguém tem que tomar posse dela para usar bem. Agora, quem foi que disse oficialmente é importante dizer também. Gente, olha, com o cenário novo, Oséas Farias, muito feliz com isso aqui, eu estou finalizando o programa, acompanhe sempre, sempre, esse programa, por exemplo, vai estar disponível lá no Facebook, você pode ir lá no Facebook, Oséas Farias, Ronda TV. Um abraço a todos, segunda-feira eu estarei de volta. Até lá, tchau, tchau.